Essa o bicho vai pegar, hein, negão? Boa, ué! Olha mais um que é sucesso! E essa rodada trazendo pra você A nova onda da minhoca E mexe comigo aí, tá gritinho! É a dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca, é a dança A dança da minhoca, é a dança A dança da minhoca, é a dança Essa dança é muito doida, essa dança é muito louca Pegada americana e ninguém nunca viu Aí sai a rodada, tá baixando no Brasil Olha aí, Nova York, que tudo aconteceu Essa dança é muito doida, essa dança é muito louca Pegada americana e ninguém nunca viu Aí sai a rodada, tá baixando no Brasil Quem sabe dançar a Dança da Nioca aí? Vai todo mundo entrar nessa roda! Metrana, véi! É a dança da ninhoca, é da sedas 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 A dança da ninhoca, é doesta É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração É fecha a cintura, balança o popozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração É fecha a cintura, balança o popozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão Vou tentar ensinar aqui pra vocês A mãozinha esquerda pra frente Todo mundo com a mão esquerda aqui Mão esquerda, mão esquerda A mãozinha direita pra trás Decola quando é um negão metralhar, viu negão? Metralha pra negar, vai! É a dança da minhoca é a dança 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 A dança da minhoca